Há tempo, DS, pra o recado do telespectador aqui? Tá. Esse diretor é bonzinho, né? Mas o Jairão me dava mais tempo pra ler mensagem, hein? É, faz parte do jornalismo novo, é. Boa tarde, Nico. Sou o Marcelo de Talfotone, do Morro da Rádio. Estou aqui na hora do almoço, vendo o BG, que é mil! Que Deus abençoe o próximo ano a você e todos da equipe do BG. Valeu, Marcelo. Falando em Morro da Rádio, um abraço a todos os radialistas da nossa área de cobertura aqui, né? É, eu tenho um respeito muito grande pela turma do rádio, a turma da latinha. Próxima! Alô, Nicomedes e equipe, boa tarde a todos vocês. Manda um abraço forte pra minha super amiga, professora Adriana. Ah, ela lá, ó. Gente finíssima. Amiga que leva pão até você. Pão até mim? Ela entregou pão aí, Lamonia, pra mim? Aqui, ele falou aqui, ó. Gente finíssima, amiga que leva pão até você. Você é quem? Ah, você é ele? Gente finíssima, amiga que leva pão até você que é ele. Você entendeu? Eu achei que era pra mim. Não é somente amiga, é anjo. E é anjo mesmo. Ainda mais que é essa rosca aí. Seu programa é nota, não entendi, Lamonia. Um milhão? Um trilhão? Duzentos trilhões, não é? Duzentos bilhões. Eu tenho marido depois de milhão, pular pra bilhão. De trilhão, seu desaiudo, né? Duzentos milhões. Abraço. Ô, Kleber. Nessa bancada aí tem mais uma cadeira pra mim, não tem não? Ó. Passar um requeijão nessa rosca aí e comer à vontade. Boa tarde, galera do Balanço. Boa tarde. Feliz Natal atrasado. Nunca é atrasado. Aqui tá tudo em ordem. E um feliz ano novo. Manda um abraço pro pessoal do Residencial Olímpico de Freitas. Beijos e abraços Olímpico de Freitas, o Residencial. Beijo pra todos aí. Olha que foto bonita. Visão, angulação da bituruna. Sensacional, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Boas festas. Foto da minha linda neta, Eloá. Parabéns pelo sucesso. Tamo junto. Valeu, Renato. Só faltou dizer onde é que você tá, qual bairro, qual cidade. Mas parabéns pela netinha. Neto é muito bom, né? Eu tô lá com o Henrique. Ele é um bobozão.